Andam dizendo que o tuê é o demônio Tudo que ele escreve te consome Não vai se deixar levar Pelo som é no detalhe que o diabo se esconde Droga nós tem de mão Energia ruim nós tem de mão Pra quem quiser vir peitar o bom Cês vão ganhar enquanto quem tá trabalhando Vai poder fumar escante Olha o que eu trouxe pra você E a da puta faz merecer Depois que o sangue escorreu no chão Não tinha mais o que fazer O que tu consome é um vírus O que passa no teu telefone é um vírus O diabo ri da tua cara e tu ri de volta Mas sabe você que você é sacrifício São ossos do ofício Levantar mais cedo, trabalhar, ganhar dinheiro Pra poder acordar mais rir De repente subiu o vício Mas se foda tendo droga e buceta Eu só quero viver disso Cê ainda acha sim bonito